Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Matheus Pereira, mais próximo de retornar aos gramados, que é uma notícia muito boa. Será que para o próximo compromisso contra a equipe do Santos ele já vai estar à disposição? Que, lembrando, nessa semana completou um mês, desde quando ele teve aquele problema físico no duelo contra o Botafogo. Além disso, quero falar também sobre o Everton Ribeiro, jogador que está indo para os seus últimos meses de contrato com o Flamengo e ainda não teve uma procura por parte da diretoria para essa renovação. Será que não poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro no ano que vem? Porque, só para você ter uma ideia, realmente vários clubes do futebol brasileiro têm demonstrado interesse em monitorando a situação do atleta e para terminar também o futuro do Bruno Rodrigues definido nessa última semana. Por que ele não saiu? Será que tem chance dele deixar o Cruzeiro no final da temporada e realmente caiu bastante o seu desempenho nesses últimos jogos? Só a gente começarmos a aproveitar para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Falta um pouco mais aí do que 300 inscritos no canal, certamente você vai poder deixar seu like e se inscrever, vai me ajudar bastante. Bom, vamos dar uma sequência, tem um recado da 188bet que está com esse jogo aí bem interessante do Brasil hoje mais tarde contra a equipe da Bolívia. Eu até fiz a aposta aqui, vou deixar para vocês, de vários jogos com a sequência de múltiplas, por exemplo, apostei que a Argentina iria vencer, um combo aí junto com a Colômbia, o Brasil, enfim. Se o Brasil vencer nesse resultado aqui, voltaria mais de R$ 26,00, então só falta uma vitória da seleção brasileira nesse duelo. Teve outro aqui também que eu apostei lá, o Uruguai vencendo o Chile e também esse jogo aqui da Holanda vencendo em casa. Caso vença também com uma ótima cotação para você começar a apostar lá na 188bet, vou deixar o link que vai estar tanto aqui embaixo na descrição quanto no primeiro comentário fixado. E é bem interessante essas apostas múltiplas, né, que você pode apostar em vitórias de mais de dois resultados. Ah, o Brasil vai vencer o jogo de hoje contra a Bolívia e o próximo contra o Peru, já tendo uma boa cotação, então corra lá e não perca tempo. Bom, quero começar falando sobre o Matheus Pereira, onde tivemos algumas atualizações importantes. Nessa última quinta-feira, créditos aí para o Samuel Fernandes e também para o blog da Raposa, que postou lá no Twitter, né, falando sobre, nessa última segunda-feira, completando quatro semanas da sua recuperação. Vocês vão lembrar que ele se lesiona naquele empate em 0x0 contra o Botafogo no domingo e na segunda-feira começa esse seu trabalho, então mais de um mês desde essa sua recuperação, que eu já vinha falando aqui para vocês, né. No melhor dos cenários possíveis, ele voltaria ou contra o Red Bull Bragantino ou contra a equipe do Santos. E, no pior cenário, realmente poderia ficar fora de mais uns quatro, cinco jogos. Acabou que ficou bem no meio disso, né, nesse próximo compromisso, então, contra o Fluminense, tá. Não deve jogar contra o Santos, de acordo com o Samuel Fernandes, a recuperação vem sendo muito satisfatória, mas esse próximo compromisso contra o Santos não tem chances dele jogar. Já tem feito um trabalho mais intenso na preparação física. Certamente, se fosse para ele jogar esse jogo, ele, vamos colocar ali, ó, teria condições de entrar, vai, só que o Cruzeiro certamente não vai arriscar e deve jogar, então, só nesse próximo duelo contra o Fluminense na outra semana. Esse jogo é, então, dia 14 do Cruzeiro contra o Santos e, quando o Fluminense, se não estiver enganado, é no dia 19. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, que aí, depois desse jogo contra o Santos, fora de casa, teria esse duelo também contra o Fluminense fora, deixa eu confirmar aqui. Isso, é dia 20, numa quarta-feira, que ele já estaria, então, à disposição. Hoje, dia 8, então, tem aí mais um prazo bom, né, de 12 dias para ele se recuperar e se colocar à disposição. Uma pena, né, essa sua lesão, porque ele se lesiona contra o Botafogo, né, nem deu tempo de ver muito o Matheus Pereira, que ele joga aquele jogo contra o Atlético Paranaense, faz a sua estreia, até que gostei daquela partida. Aí, depois, teve esse problema de lesão contra o Botafogo, que foi uma pena, realmente, né, perdeu aí uma sequência de jogos complicados contra Palmeiras, contra Grêmio, enfim. É, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, quando ele voltar, pelo menos ainda vai ter um campeonato inteiro pela frente, né, apesar dessa lesão, bem no início da sua passagem. Bom, quero falar agora sobre o Bruno Rodrigues, que não vai deixar o Cruzeiro, tá? O Samuel Brunas também trouxe essa informação de que, apesar daquela proposta muito boa do Altaon, de mais de 20 milhões de reais, o Cruzeiro e também a Tombense e o próprio jogador, não animaram muito com essa possibilidade de levar essa oferta adiante. E vocês vão lembrar que a janela lá no futebol da Arábia iria até o dia 12 de setembro, né, realmente, era na Arábia e na Turquia, as duas janelas que tinham duração até setembro, né, comparado, por exemplo, com o Brasil, que fechou no dia 2 de agosto, eles tiveram, por exemplo, mais de 45 dias, né, para contratações, mas eles, pelo visto, anteciparam o encerramento. Deve ser porque todo mundo já deve ter contratado, né, a maioria dos atletas mesmo, e fechando, então, nessa última quinta-feira, dia 7, tendo esse encerramento, então, vamos colocar aí 6 dias antes, né, do previsto. Enfim, o Bruno Rodrigues, então, que teve essa procura por parte do Altaon, clube lá da Arábia Saudita, que chegou a oferecer esses 21 milhões de reais, lembrando que nem de longe esse valor ficaria todo para o Cruzeiro, até porque o Cruzeiro tem apenas 50%, né, da negociação, então, ainda teria que comprar um outro percentual que está estabelecido, né, no contrato. Ele fica, pelo menos, até o final da temporada, não tem risco dele deixar o clube, e tem um valor já definido para a compra do jogador em definitivo. De acordo com o Jorge Nicola, seria de 8 milhões de reais, por mais 33% dos direitos econômicos, né, o Cruzeiro ficaria com quase 85%, vamos colocar assim, e pagaria, além dos 4 milhões que já está pagando, mais 8 milhões, 12 milhões de reais por esses 80%, se aparecesse uma proposta dessa do Altaon de 21 milhões, o Cruzeiro pegaria aí mais uns 17, 18 milhões, 900 milhões, 900 mil reais, certamente já seria um lucro interessante, porém, nos últimos jogos, o desempenho dele tem caído, né, e eu acho que, até por isso, o Cruzeiro não deve ter tanta pressa para antecipar essa sua compra. Poderia já ter feito no final do Campeonato Mineiro? Poderia. Só que o Cruzeiro tem essa prioridade de pagar essa multa recisória, que ainda não é confirmada se é 8 milhões ou não, mas eu acho que deve ser próximo disso, o Cruzeiro está esperando até o final do ano, e já que não vai mudar nada, né, tem até o final da temporada para fazer e exercer esse direito. 26 anos de idade, na temporada tem 34 jogos, 8 gols e 6 assistências, mas confesso que desde aquele jogo, quando ele já não foi relacionado para o duelo contra o Botafogo, ele já vinha mal e, putz, caiu bastante de rendimento o Bruno Rodrigues. Obviamente, nos últimos jogos, eu gostei do duelo dele contra o Palmeiras, sinceramente, achei um bom jogo, mas nos outros ali, cara, bem, bem abaixo mesmo, ele volta a ser titular contra o Red Bull Bragantino, longe daquele Bruno Rodrigues de dois meses atrás. Enfim, tem campeonato aí pela frente, mudança de técnico, o retorno, quem sabe, do Matheus Pereira para eles jogarem juntos, então, eu ainda estou confiante nessa volta por cima do Bruno Rodrigues, mas quero saber, se ele der essa volta por cima, você acha que vale a pena investir mais esses 8 milhões? Ou, às vezes é mais, às vezes é menos, para ter o jogador em definitivo? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, para terminar com vocês, quero falar sobre o Everton Ribeiro, onde o Jorge Nicola trouxe uma informação interessante, na manhã dessa última quinta-feira, de que o Flamengo ainda não procurou os representantes do atleta para uma renovação de contrato, tá? O vínculo dele vai até o final desse ano, e o Flamengo deve fazer uma limpa realmente no seu elenco, com vários jogadores experientes, com contrato até o final dessa temporada, como, por exemplo, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, enfim, não ficaria surpreso se tivesse realmente uma limpa muito grande no elenco, mas, na minha opinião, o Everton Ribeiro não deveria ser colocado nessa barca, né? Porque ele, nesse ano, obviamente, caiu um pouco os números dele, mas o papel e a importância dele no Flamengo é muito grande, né? É um jogador que, mesmo quando não marca, sei lá, 10 gols numa temporada, 15 assistências, ainda assim tem muita participação, e olha que o Flamengo tem sido uma bagunça há muito tempo, né? De, ah, mudança de treinador e tal, não tem uma sequência com o técnico há um ano, quanto tempo, né? Uma pena, realmente, porque o Everton Ribeiro, por exemplo, ano passado fez uma temporada muito boa, 63 jogos, 7 gols e 10 assistências. Nesse ano, só 2 gols marcados e 5 passes em 47 jogos. Tem contrato só até o final do ano, e o Flamengo, no geral, tem feito isso com alguns jogadores, né? Por exemplo, ah, esperando para ver até quando vai o seu contrato, ou até ir ao final, realmente, do contrato, dezembro que acaba, até novembro ali, para ver quando terminar o Brasileirão, como que está o desempenho do jogador para oferecer esse novo contrato, no caso de jogadores mais experientes. Só que, nesse caso do Everton Ribeiro, certamente, vai aparecer muitos times do futebol brasileiro e do futebol do exterior, também, né, interessado nessa sua contratação, como, por exemplo, o São Paulo e o Corinthians, que já vem monitorando essa situação há um bom tempo, e também o Cruzeiro, né, que oficialmente nunca, não foi confirmado ainda que o Cruzeiro, ah, tem interesse em contratá-lo, muito por conta dessa questão financeira, mas se ele fica livre do mercado, o Cruzeiro já sabendo o que vai fazer para 2024, né, se vai jogar a Série A, se vai para a Sul-Americana, se não vai, enfim. Pode sim, quem sabe, fazer uma proposta para essa volta do Everton Ribeiro, que, longe de ter números ruins nos últimos anos, né, por exemplo, 2021, ele teve números parecidos com esse ano, onde jogou 50 partidas, só 2 gols, mas deu 9 assistências, e nos outros anos aí, muito bem, né, 14 assistências em 2019, 2020, 10 gols e 9 passes, 2018, 10 gols e 6 assistências, e está na equipe desde 2017, aquela passagem pelo Cruzeiro durante 2013, 2014, muito boa realmente, até ele ir lá para o Al-Rilau, o Al-Ali, né, melhor dizendo, lá dos Emirados Árabes, enfim, você aceitaria essa volta do Everton Ribeiro? Acho que compensaria o Cruzeiro fazer um investimento que, com certeza, seria alto, né, eu não diria que deve receber menos de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, fora as luvas, né, que teria para assinar, mas aí, aparece o São Paulo e o Corinthians, que já vem monitorando há um tempo essa situação, porém, até agora, nada de oficial, porque ele já pode assinar um pré-contrato, né, mas o Flamengo deve aguardar também o Flamengo, até porque, mesmo que ele vá para o Corinthians, para o São Paulo, não teria essa chance de conquistar tantos títulos, igual teria vestindo a camisa do Flamengo, mas, né, tem outros mercados, tem uma Turquia aí que pode contratá-lo, uns Emirados Árabes, um MLS, enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sobre o jogador. Bom, isso foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube, de 40 mil inscritos, com certeza, me ajuda bastante, outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela final, e nos vemos aí numa próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!